Isso não pode ser real, estou surtando aqui, nem sei como agradecer, tudo que posso dizer é obrigada, vocês me deixam muito feliz. Eu não imaginaria que ia crescer tanto. Depois que comecei a gravar me sentir tão bem, fiquei feliz pois o conteúdo que faço agrada a vocês. Obrigada de coração, beijinhos.